Pra cuidar da minha família, faço questão sempre do melhor. E quando o assunto é qualidade, variedade e preço baixo, você encontra aqui, no Supermercados BH. Vem conferir! Peixe piramutaba, R$ 7,98. Linguiça para churrasco Seara, R$ 9,90. Queijo mozarela, R$ 15,90. Biscoito Richester Creme Cracker ou Maisena, R$ 1,38. Leite longa vida camponesa, R$ 2,38. Detergente em pó brilhante, R$ 10,98. Supermercados BH, pra você e sua família, sempre o melhor. Supermercados BH.